Com a média final de 18.881, Box 42, Ketusha Tuaipo, Criador Mário Roberto Matzaco, Expositor Cristinal Oliveira Tavares, Estabelecimento Cabainu de Amante, Municipio de Capela de Santana, Cuginete Adriano Strecchi. 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 Credenciada em Juiz. Cuginete Adriano Strecchi. 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 Média da figura 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 para os dois concorrentes. Concluída a corrida, notas do box 10, a égua Zaina, e a média 15,333. Notas do box 42, a égua Picasso, e a média 14,916. E a média 15,333.